Capítulo 4 Os Apaixonados 1900 a 1904 Férias de Verão 1900 Recém-formado, levando os livros de física de Kirchhoff e de outros autores, Einstein chegou no final de julho de 1900 ao local das férias de verão familiares, Mertal, um vilarejo encaraptado nos Alpes suíços, entre o lago Lucerne e a fronteira com o norte da Itália. No grupo, sua tia terrível, Julia Koch, eles foram recepcionados na estação pela mãe e pela irmã, que os sufocou com beijos, depois entraram na carruagem e subiram a montanha. Quando se aproximaram do hotel, Einstein e a irmã desceram para caminhar. Maja confessou que não ousara discutir com a mãe o relacionamento dele com Mileva Maric, conhecido na família como o caso do Tchervo, em virtude do apelido que Einstein dera a ela. Maja pediu-lhe que agisse contato em relação à mamãe. Seria conflitante com a natureza de Einstein, porém, manter minha boca enorme e fechada. Como ele declarou a Maric ao descrever a cena por carta ponto e vírgula também não combinava com seu jeito proteger os sentimentos de Maric, poupando-a dos detalhes dramáticos posteriores. Ele foi até o quarto da mãe, que, depois de ouvir as notícias sobre os exames, perguntou-lhe, Então, que fará com sua do Chila agora? Vou me casar com ela. Respondeu Einstein, tentando manter o mesmo tom despreocupado que a mãe usara na pergunta. A mãe, recordou Einstein, atirou-se na cama, enterrou a cabeça no travesseiro e chorou feito criança. Quando enfim conseguiu recuperar a compostura, partiu para o ataque. Está arruinando seu futuro e desperdiçando oportunidades. Disse, nenhuma família dissente a receberá. Se ela engravidar, você se envolverá numa terrível confusão. Então, foi a vez de Einstein perder a compostura. Neguei com veemência que estivéssemos vivendo em pecado. Contou a Maric, e admoestei energicamente. No momento em que ele se preparava para sair, furioso, uma amiga da mãe entrou. Uma senhora miúda e animada. Uma velhinha das mais agradáveis. Eles imediatamente embarcaram na conversa superficial exigida pela situação. Falaram do tempo, dos novos hóspedes da estância hidromineral. Do comportamento irritante das crianças. Depois, desceram para comer e tocar música. Períodos de calma e conflito alternaram-se durante a temporada. De tempos em tempos. Quando Einstein pensava que a Cris e a Mainara, a mãe revisitava o tópico. Ela é uma figura, como você, mas você precisa de uma esposa. Fustigou a certa altura. Na outra ocasião, mencionou o fato de Maric ter 24 anos e ele apenas 21. Quando você fizer 30, ela será uma bruxa velha. O pai de Einstein, que ainda trabalhava em Milão, contribuiu com uma carta moralista. De acordo com o ponto de vista dos pais, ao menos quando aplicado a situação de Mileba Maric não é de Mário e Teler Traço. Uma esposa era um luxo aceitável apenas quando um homem apresentava uma renda folgada. Tem um baixo conceito dessa visão do relacionamento entre marido e mulher. Disse ele a Maric, pois torna a esposa e a prostituta diferentes apenas na medida em que a primeira conseguiu um cliente para a vida inteira. Nos meses seguintes, houve momentos em que os pais dele aparentemente decidiram aceitar o relacionamento. Mamãe, aos poucos, se conforma, escreveu em Stena Maric em agosto. E, de modo similar, em setembro, eles precisam se adaptar ao inevitável. Creio que ambos passarão a gostar muito de você quando a conhecerem. E, novamente em outubro, meus pais recuaram, hesitantes e ressentidos, da Batalha de Duxerlo, uma vez que perceberam a inevitável derrota. Mas, repetidamente, após cada período de aceitação, a resistência retornava intensa, e logo atingiu um ponto frenético. Mamãe costuma chorar amargurada. Não tenho um único momento de sossego, escreveu ele no fim de agosto. Meus pais choram por mim como se eu houvesse morrido, ou quase. Queixam-se insistentemente de que procurei o infortúnio ao me dedicar a você. Acham que você não é sadia. O desespero dos pais dele pouco tinha a ver com o fato de Mária não ser judia. Pois Mário Inteler também não era, nem de ser sérvia. Embora isso certamente não ajudasse em nada a sua causa. Em primeiro lugar, ao que parece, eles a consideravam inadequada para esposa pelas mesmas razões levantadas pelos amigos de Einstein. Era feia e mais velha. Vivia doente. Mancava. E não brilhava como intelectual. Apesar de ser dedicada aos estudos. Essa pressão emocional atingiu o instinto rebelde de Einstein e a paixão dele por sua malandrinha travessa. Como a chamava. Só agora percebo o quanto estou perdidamente apaixonado por você. O relacionamento, segundo as cartas revelavam, continuava composto de partes iguais de emoção e intelecto. Mas a parte emocional agora se incendiara com uma intensidade inesperada para alguém que se proclamava solitário. Acabei de perceber que não pude beijá-la por um mês inteiro. E sinto imensamente sua falta. Escreveu ele a certa altura. Durante uma breve viagem a Zurique em agosto, para explorar possibilidades de emprego, ele se viu perdido, andando em círculos, confuso. Sem você não sinto confiança. Prazer no trabalho. Prazer na vida. Em resumo. Sem você minha vida não é vida. Chegou a tentar compor para ela um poema, que começava assim. Oh, aquele rapaz. Jones é o ponto de exclamação barra tão louco de desejo barra ao pensar em sua duchel barra põe fogo no travesseiro. A paixão deles, contudo, era do tipo sublime. Com o elitismo solitário dos frequentadores dos cafés alemães que liam a filosofia de Schopenhauer com excessiva frequência, eles articularam ousadamente a distinção mística entre seus próprios espíritos rarefeitos e os instintos básicos e necessidades das massas. No caso dos meus pais, como ocorre com a maioria das pessoas, os sentidos exercem um controle direto sobre as emoções, escreveu ele durante a guerra familiar de agosto. Conosco, graças às circunstâncias favoráveis em que vivemos, o desfrute da vida é ampliado significativamente. A favor de Einstein, consta que ele enfatizou a Marieke, e a si próprio, que não devemos esquecer que muitas existências como a de meus pais tornam possível nossa existência. Os instintos simples e honestos de pessoas como os pais dele garantiam o progresso da civilização. Portanto, tento proteger meus pais sem comprometer nada que seja importante para mim. E isso quer dizer você, querida. Na tentativa de agradar a mãe, Einstein bancou o filho encantador em sua estadia no grande hotel de Meirestown. Considerava excessivas as refeições intermináveis, e os hóspedes, exageradamente vestidos, indolentes e mimados. Mas tocou violina exemplarmente para as amigas da mãe, manteve conversas educadas e fingiu se divertir. Isso funcionou. Minha popularidade entre os hóspedes e meu sucesso musical agiram como um bálsamo no coração de minha mãe. Quando o pai, Einstein decidiu que a melhor maneira de abrandá-lo, bem como de atenuar em parte a carga emocional gerada por seu relacionamento com Marieke, seria visitá-lo em Milão, conhecer algumas das novas usinas de energia, informar-se sobre a firma da família, para que eu possa assumir o lugar de papai numa emergência. Irmã Einstein ficou tão contente que prometeu levar o filho para passear em Veneza após a viagem de inspeção. Parto para Itália no sábado a fim de receber os sagrados sacramentos ministrados por meu pai, mas o valente e suábio, vírgula nada teme. A visita de Einstein ao pai transcorreu bem. No geral, filho distante mas obediente. Ele se preocupava muito a cada crise financeira familiar, talvez mais que o próprio pai. Mas os negócios iam bem naquele momento. E isso levantou o moral de Irmã Einstein, meu pai é um homem completamente diferente agora que não sofre pressões financeiras, escreveu Einstein a Marieke. Só uma vez o caso do Xel interferiu o suficiente para levá-lo a considerar um encurtamento da visita. Mas a ameaça assustou tanto o pai que Einstein voltou ao plano original. Ele parecia lisonjeado pelo fato de o pai apreciar sua companhia e seu interesse pelos negócios familiares. Mesmo que Einstein tenha ocasionalmente depreciado a ideia de se tornar engenheiro, teria sido possível que ele seguisse a profissão no final do verão de 1900. Sobretudo se durante a viagem a Veneza o pai lhe tivesse feito o pedido, ou se o destino interferisse e ele fosse obrigado a assumir o lugar do pai. Afinal, ele não passava de um recém formado por uma faculdade técnica, sem emprego de professor, sem pesquisas destacadas e por certo sem padrinhos na academia. Se tivesse feito a escolha em 1900, Einstein de certo se tornaria um bom engenheiro, mas dificilmente seria excepcional. Nos anos seguintes, ele flertou com invenções, como o Bi, e conseguiu resultados interessantes que iam de geladeiras silenciosas a uma máquina capaz de medir voltagens elétricas muito baixas. Mas nenhuma delas redundou numa descoberta excepcional para engenharia nem em sucesso de mercado. Ele poderia ter sido um engenheiro mais brilhante que o pai odiou, mas não há indicações claras de que alcançaria um sucesso financeiro superior ao deles. Entre as muitas coisas surpreendentes na vida de Albert Einstein, está a dificuldade em obter uma posição acadêmica. Incrivelmente, nove anos transcorreriam após sua graduação na Politécnica de Zurique em 1900, e quatro anos após o ano miraculoso em que ele não só revolucionou a física como conseguiu que sua tese de doutorado fosse enfim aceita, até oferta de um cargo de professor assistente. A demora não se deveu à falta de interesse de sua parte. Na metade de agosto de 1900, entre as ferias familiares em Medital e a visita ao pai em Milão, Einstein parou em Zurique para tentar obter o posto de assistente de um professor da Politécnica. Era comum que um recém-formado conseguisse uma nomeação do gênero se assim desejasse, e Einstein confiava que isso ocorreria. Nesse meio tempo, recusou a oferta de um amigo que se dispunha a conseguir para ele um emprego numa companhia de seguros, desprezando-a como oito horas por dia de trabalho enfadão e monótono. Como disse a Maric, devemos evitar atividades estupidificantes. O problema era que os dois professores de física na Politécnica conheciam muito bem sua descompostura, mas não sua genialidade. Nem cogitou em arranjar um emprego com o professor Pernetti, que o censurara. Já o professor Weber desenvolverá uma alergia tão profunda a Einstein que contratou dois estudantes da divisão de engenharia, quando nenhum dos outros formados pelo departamento de física e matemática se candidatou à vaga de assistente. Restava apenas Adolfo Ruiz, professor de matemática. Quando um dos assistentes de Ruiz foi chamado para lecionar num colégio, Einstein exultou e escreveu a Maric, isso significa que serei ajudante de Ruiz, graças a Deus. Infelizmente, ele havia faltado a maioria das aulas de Ruiz, um pecado que obviamente não foi perdoado. No fim de setembro, Einstein permanecia com os pais em Milão, sem ter recebido oferta alguma. Pretendo ir à Zurique em dia de outubro para falar pessoalmente com o Ruiz sobre a vaga. Disse, sem dúvida, é melhor do que escrever para ele. Durante o tempo em que estivesse lá, ele também planejava procurar aulas particulares capazes de sustentá-los enquanto Maric se preparava para prestar novamente os exames finais. Não importa o que aconteça, teremos a vida mais maravilhosa do mundo. Trabalho agradável, ficar juntos, e, o que é melhor, agora não devemos satisfações a ninguém. Podemos caminhar com as próprias pernas, desfrutar ao máximo a juventude. Quem poderia pedir mais? Quando juntarmos dinheiro suficiente, poderemos comprar duas bicicletas e passear de vez em quando. Einstein acabou resolvendo escrever para o Ruiz em vez de visitá-lo, o que provavelmente foi um equívoco. Suas duas cartas não servem de modelo para as futuras gerações interessadas em aprender a redigir um pedido de emprego. Ele de pronto admitiu que não frequentara as aulas de cálculo de Ruiz e que se interessava mais por física que por matemática. Como a falta de tempo impediu minha participação no seminário de matemática, desculpou-se, inconvincente. Não há nada a meu favor exceto o fato de que comparecia a maioria das aulas ministradas. Um tanto presunçoso, disse que estava vicioso por uma resposta, pois a obtenção da cidadania suíça, que solicitei, está condicionada à capacidade de provar que tenho um emprego estável. A impaciência de Einstein equiparava-se à sua confiança. Ruiz ainda não me respondeu, disse, três dias depois de enviar a carta, mas não tenho dúvidas de que conseguirei a vaga. Não conseguiu. Assim, tornou-se o único formado de sua sessão da Politécnica a não receber uma oferta de emprego. De repente, fui abandonado por todos. Lembrou posteriormente, no fim de outubro de 1900, Einstein e Marie que estavam de volta a Zurique, onde ele passava a maior parte do tempo no apartamento, lendo e escrevendo. No formulário de pedido de cidadania daquele mês, escreveu nenhuma na questão a respeito de sua religião e, para ocupação, anotou. Estou dando aulas particulares de matemática enquanto não obtém uma posição estável. Durante o outono, ele conseguiu apenas oito alunos particulares e esporádicos, e os parentes interromperam o auxílio financeiro. Mas Einstein mantinha a fachada otimista. Vamos nos sustentar com aulas particulares, se as conseguirmos. O que é sempre duvidoso, escreveu a uma amiga de Maric. Isso não é a vida de biscateiro ou de cigano, mas creio que vamos conservar a disposição. Como sempre, o que o mantinha feliz, além da presença de Maric, eram os artigos teóricos que escrevia por sua conta. O primeiro artigo publicado por Einstein, o primeiro dos artigos versava sobre um tópico familiar à maioria dos estudantes. O efeito capilar que, entre outras coisas, faz a água e grudar-se a lateral de um canudo e se curvar para cima. Embora depois ele tenha considerado imprestável o ensaio, este é interessante da perspectiva biográfica. Não só é o primeiro artigo publicado de Einstein como mostra que ele adotou com entusiasmo uma premissa importante, ainda não totalmente aceita, que estaria no centro de boa parte de seu trabalho nos cinco anos seguintes, que as moléculas, e os átomos que as constituem, existem de verdade e que muitos fenômenos naturais podem ser explicados pela análise do modo como essas partículas interagem uma com a outra. Nas férias de verão de 1900, Einstein estivera lendo a obra de Louis Bultzman, que tinha desenvolvido uma teoria dos gases com base no comportamento de incontáveis moléculas a reconchetear. O Bultzman é absolutamente magnífico, ele se entusiasmou em setembro, escrevendo Maric. Estou firmemente convencido do acerto dos princípios de sua teoria, isto é, estou convencido de que lidamos, no caso dos gases, com partículas discretas de tamanho definido finito que se movem conforme determinadas condições. Compreender a capilaridade, porém, exigia observar as forças que atuavam entre as moléculas num líquido, não num gás. Tais moléculas se atraíam mutuamente, o que explica a tensão superficial de um líquido, ou o fato de que as gotas se mantêm unidas, bem como o efeito capilar. A ideia de Einstein era que essas forças poderiam ser análogas às forças gravitacionais de Newton, nas quais dois objetos são atraídos um para o outro na proporção direta de sua massa e na proporção inversa ao quadrado da distância entre um e outro. Einstein explorou se o efeito capilar apresentava alguma relação com o peso atômico de várias substâncias líquidas. Ele foi encorajado, portanto decidiu ver se poderia descobrir algum dado experimental para testar melhor sua teoria. Os resultados sobre capilaridade que obtive recentemente em Zurique parecem ser de todo novos. Apesar de sua simplicidade, escreveu a Maric, Quando voltarmos a Zurique, tentaremos obter dados empíricos sobre o assunto. Se isso contiver uma lei natural, enviaremos os resultados para o Zenalem. Ele acabou mandando em dezembro de 1900 para o Zenalem Derbysig, o mais importante periódico de física da Europa. O artigo, que foi publicado no mês de março seguinte, redigido sem a elegância ou a verve dos artigos posteriores, apresentava no máximo uma conclusão tênue. Parti de ideias simples das forças atrativas entre as moléculas e testei as consequências experimentalmente, escreveu ele. Usei as forças gravitacionais como analogia. No final do ensaio, declara, vacilante, a questão de se como nossas forças estão relacionadas às forças gravitacionais deve, portanto, ser deixada completamente em aberto por enquanto. O artigo não gerou comentários e não contribuiu em nada para a história da física. Sua conjectura básica estava errada, pois a dependência da distância não é a mesma para diferentes pares de moléculas. A mesma para diferentes pares de moléculas. Mas foi o bastante para lhe garantir a primeira obra publicada. Isso significava que ele agora tinha um artigo publicado para acrescentar as cartas que pretendia enviar a professores da Europa inteira, pedindo emprego. Em sua carta a Maric, Einstein usou o termo nós quando discutia os planos de publicação do artigo. Em duas cartas escritas no mês seguinte à divulgação do artigo, ele se referiu à nossa teoria das forças moleculares e à nossa investigação. Assim foi lançado o debate histórico sobre quanto crédito Maric merece por ter ajudado Einstein a desenvolver suas teorias. Nesse caso, ela aparentemente esteve envolvida na pesquisa de alguns dados que ele pretendia usar. As cartas dele continham as ideias mais recentes sobre forças moleculares, mas as dela não continham ciência substancial. E, numa carta de Maric a sua melhor amiga, tem-se a impressão de que ela desempenhava o papel de companheira solidária, e não de parceira científica. Albert redigiu um estudo sobre física que provavelmente será publicado em breve no Sannerlender Physique. Escreveu, Você pode imaginar quão orgulhosa me sinto de meu amado. Não se trata de um ensaio comum, mas de algo muito significativo. Trata da teoria dos líquidos. Angústia do desemprego. Quase quatro anos tinham se passado desde que Einstein renunciara à cidadania alemã, e desde então ele permanecia pátria. Todo mês, separava algum dinheiro para o pagamento que precisaria fazer para se tornar cidadão suíço, condição que desejava profundamente. Um motivo era sua admiração pelo sistema suíço, pela democracia, pelo respeito cordial aos indivíduos e sua privacidade. Gosto dos suíços porque, no geral, eles são mais humanos do que outros povos com os quais vivi. Disse posteriormente, Havia razões práticas também, para trabalhar como funcionário público ou professor numa escola estatal. Ele precisava ser cidadão suíço. As autoridades de Zurique investigaram-no minuciosamente, chegando a pedir a Milão um relatório sobre os seus pais. Em fevereiro de 1901, deram-se por satisfeitos, e ele se tornou cidadão. Manteria essa condição por toda a vida, mesmo recebendo cidadania alemã. Novamente, austríaca e americana, na verdade, estava tão ansioso para se tornar cidadão suíço que pôs de lado seu sentimento antimilitar e se apresentou para o serviço militar. Como exigido, foi recusado por suar nos pés e períodos O exército suíço pelo jeito era muito exigente, e por isso seu certificado de dispensa recebeu o carimbo de inepto. Poucas semanas depois de ele obter a cidadania, contudo, os pais insistiram para que retornasse a Milão e fosse morar com eles. decretaram, no fim de 1900, que ele não poderia ficar em Zurique após a Páscoa, a não ser que conseguisse emprego por lá. Quando a Páscoa chegou, Einstein continuava desempregado. Maric, com certa razão, concluiu que o chamado a Milão se devia à antipatia dos pais dele por ela. O que mais me deprime é o fato de que nossa separação tenha de acontecer de um modo tão forçado, em consequência de maldades e intrigas, escreveu a amiga, com uma distração que mais tarde se tornaria emblemática. Einstein deixou para trás, em Zurique, o pijama, a escova de dente, o pente, a escova de cabelo, naquela época ele usava uma, e outros artigos de toalete. Mande tudo para minha irmã, ele orientou Maric, para que ela possa trazer para casa consigo. Passados quatro dias, acrescentou, fique com meu guarda-chuva por enquanto, depois vemos o que faremos com ele. Tanto em Zurique como depois em Milão, Einstein enviou cartas com pedidos de emprego, ainda mais insistentes, a professores da Europa inteira. Foram acompanhadas por seu artigo sobre o efeito capilar, que não causou grande impacto. Ele raramente recebeu sequer a cortesia de uma resposta. Em breve, terei agraciado todos os físicos, desde o mar do norte até o extremo sul da Itália, com meu pedido, escreveu a Maric. Em abril de 1901, Einstein chegou ao ponto de comprar uma pilha de cartões postais, com selos anexos, na esperança remota de que, assim, pelo menos receberia uma resposta. Os dois cartões que sobreviveram se tornaram, ironicamente, valiosos itens de coleção. Um deles, a um professor holandês, está hoje exposto no Leidemus Elm de História da Ciência. Nos dois casos, o selo anexo não foi utilizado. Einstein não mereceu nem a cortesia de uma negativa. Não perdi nenhuma oportunidade nem meu senso de humor, escreveu ao amigo Maré Grossman. Deus criou o jumento e lhe deu um couro bem grosso. Entre os grandes cientistas, Einstein escreveu ao Wilhelm Ostwald, professor de química em Leipzig, cujas contribuições à teoria da diluição lhe valeram o prêmio Nobel. Seu trabalho sobre química geral inspirou-me a escrever o artigo anexo. Disse, a adulação deu lugar à melancolia, quando lhe perguntou se haveria um cargo para um físico matemático, e concluiu, suplicando, estou sem dinheiro, e só uma ocupação desse tipo poderia permitir que eu continuasse os estudos. Não obteve resposta. Escreveu de novo. Duas semanas depois, usando o pretexto não sei se incluir meu endereço na carta anterior. Sua avaliação de meu artigo é muito importante para mim. Mesmo assim, não recebeu resposta. O pai, com quem Einstein vivia em Milão, compartilhou em silêncio da angústia do filho e tentou ajudar de um modo penosamente amável. Quando percebeu que não haveria resposta para a segunda carta a Ostwald, irmã Einstein resolveu empreender um esforço inusitado e inábil, contaminado por suas emoções exacerbadas, e entrou em contato com Ostwald. Por favor, perdoe um pai que se atreve, a escrever-lhe, é professor, para interceder pelo filho. Albert tem 22 anos, estudou na Politécnica de Zurique durante 4 anos e passou no exame com notas altas, no verão passado. Desde então, tenta, sem sucesso, obter a função de professor assistente, o que lhe permitiria continuar os estudos de física. Todos os que se encontram em condições de julgar elogiam seu talento, posso garantir que ele é extraordinariamente estudioso e diligente, dedicando-se à ciência com amor extremo. Portanto, sente-se profundamente infeliz com a falta atual de emprego, e a cada dia se convence mais de que sua carreira não está no rumo certo. Além do mais, ele se sente oprimido por ser um fardo para nós, pessoas de posses modestas. Uma vez que o senhor, mais que qualquer outro estudioso de física, conta com a admiração e estima de meu filho, é ao senhor que toma a liberdade de me dirigir com o humilde pedido de que leia seu artigo e escreva para ele, se possível, algumas poucas palavras de encorajamento, para que recupere a alegria de viver e trabalhar. Se, além disso, puder lhe oferecer um cargo de assistente, minha gratidão será limitada. Imploro que perdoe minha ousadia em escrever-lhe e esclareço que meu filho nada sabe a respeito desta atitude inadequada. Nem assim o Stuart respondeu. No entanto, numa das curiosas ironias da história, ele seria, nove anos depois, a primeira pessoa a indicar Einstein para o prêmio Nobel. Einstein convencerá-se de que seu desafeto na Politécnica de Zurique, o professor de física em Hichweber, estava por trás das dificuldades dele. Tendo contratado dois engenheiros como assistentes, em vez de Einstein, passar a dar referências desfavoráveis a seu respeito. Depois de pedir emprego ao professor Eduard Ecke, de Geocontrima Tingen, Einstein desesperou-se numa carta a Maric, do emprego como praticamente perdido. Não posso acreditar que Weber deixe passar uma oportunidade dessa sem tentar me prejudicar. Maric aconselhou-o a escrever para Weber, confrontando-o diretamente. Einstein respondeu que já havia feito isso. Ele ao menos já sabe que não pode fazer essas coisas pelas minhas costas. Escrevi-lhe dizendo que sei que minha nomeação depende unicamente de sua manifestação. Não adiantou. Einstein foi recusado. A rejeição de Ecke não me surpreendeu. Escreveu a Maric. Estou plenamente convencido de que a culpa foi de Weber. Ele se sentiu tão desestimulado que, ao menos por um tempo, considerou fútil insistir em sua busca. Nessas circunstâncias, deixou de fazer sentido escrever mais aos professores, uma vez que sem dúvida todos entrarão em contato com Weber, que dará novamente referências desabonadoras, caso a proposta avance o suficiente. A Grossmane lamentou. Eu poderia ter conseguido um emprego há muito tempo. Não fossem as dificuldades criadas por Weber. Até que ponto o antissemitismo desempenhou um papel nisso? Einstein passou a acreditar que ser um fator, o que o levou a procurar trabalho na Itália, onde o antissemitismo seria menos acentuado. Um dos principais impedimentos para conseguir trabalho está ausente por lá. O antissemitismo, que nos países de fala alemão é um obstáculo desagradável, escreveu a Maric. Ela, por sua vez, queixou-se das dificuldades do amado amiga. Como você sabe, meu amado tem língua ferina e além de tudo é judeu. Em seu esforço de conseguir trabalho na Itália, Einstein procurou um dos amigos que fizera quando estudava em Zurique, um engenheiro chamado Michel Angelo Besso. Como Einstein, Besso vinha de uma família judaica de classe média que perambulara pela Europa até se instalar finalmente na Itália. Era seis anos mais velho que Einstein, que, quando se conheceram, já se formara pela Politécnica e trabalhava para uma firma de engenharia. Ele e Einstein desenvolveram uma amizade profunda que duraria o resto da vida. Um morreu poucas semanas após o outro, em 1955. Com o passar dos anos, Besso e Einstein compartilharam as confidências pessoais mais íntimas e os conceitos científicos mais elevados. Com o Einstein escreveu numa das 229 cartas que sobreviveram de sua correspondência. Ninguém é tão próximo de mim. Ninguém me conhece tão bem. Ninguém se mostra tão dedicado a mim quanto você. Besso era um intelectual formidável, mas lhe faltava foco, energia e diligência. Com o Einstein, fora obrigado a deixar o colégio em razão de sua atitude insubordinada. Ele mandou uma petição reclamando de um professor de matemática. Einstein chamava Besso de um fraco terrível. Incapaz de se dedicar a qualquer ação da vida ou criação científica. Apesar de possuir uma mente extraordinariamente capaz cujo funcionamento, embora desordenado, observo com imenso deleite, Einstein o apresentou à irmã de Mário, Anna Enteler, de Aral, com quem Besso acabou se casando. Em 1901, ele se mudou com Anna para Trieste. Quando Einstein foi visitá-lo, encontrou um Besso brilhante e divertido como sempre. Além de alucinadamente disperso, recebera poucos dias antes uma tarefa do chefe, inspecionar uma usina de energia, e decidiu partir na véspera para garantir que chegaria ao local a tempo. Mas perdeu o trem daquela noite, depois do dia seguinte, e só conseguiu chegar no terceiro dia. Mas se deu conta, horrorizado, de que havia esquecido o que deveria fazer. Por isso mandou um cartão postal ao escritório da empresa, pedindo que lhe enviassem novamente as instruções. De acordo com a avaliação de seu chefe, Besso era completamente inútil e quase desequilibrado. Na opinião de Einstein, Besso era adorável. Michelle é um gêmeo pavoroso, relatou a Marique, usando o termo Yiddish para um incorrigível estabanado. Certa noite, os dois amigos passaram quase quatro horas falando de ciência, incluindo as propriedades do misterioso éter e a definição de repouso absoluto. Tais ideias desabrochariam quatro anos mais tarde, na teoria da relatividade que Einstein proporia, depois de usar Besso como ouvinte. Ele se interessa por nossa pesquisa, escreveu Einstein a Marique, embora com frequência perca de vista o quadro geral se entretenha com considerações menores. Besso tinha alguns contatos que poderiam ser úteis, Einstein esperava. Seu tio lecionava matemática na Politécnica de Milão, e o plano de Einstein era que Besso os apresentasse. Vou agarrá-lo pelo colarinho e arrastá-lo até seu tio. Depois eu me encarregarei de falar tudo. Besso conseguiu persuadir o tio a escrever cartas de recomendação para Einstein, mas o esforço não deu em nada. Sem opção, Einstein passou boa parte do ano de 1901 fazendo bicos como professor particular ou substituto. Foi outro colega e amigo íntimo de Einstein, de Zurique, Maré e Grossmann, responsável pelas anotações em classe. Quem finalmente conseguiu arranjar um emprego para ele, embora não fosse o que Einstein esperava. Bem quando ele começava a se desesperar, Grossmann escreveu dizendo que provavelmente surgiria uma vaga para examinador no escritório de patente suíço, Por isso, localizado em Berna, o pai de Grossmann conhecia o diretor e aceitará recomendar Einstein, como ouvi-me profundamente com sua devoção e compaixão, que o impediram de se esquecer de seu azarado amigo. Respondeu Einstein, Bem, eu adoraria conseguir esse belo cargo, e não pouparei esforços para merecer sua recomendação. Para Marik, ele exultou, Pense como esse emprego será maravilhoso para mim, vou enlouquecer de alegria se isso der certo. Ele sabia que vários meses transcorreriam até que o emprego no escritório de patentes se materializasse, Por isso, aceitou um cargo temporário numa escola técnica de Oterur, por dois meses, como substituto de um professor que fazia serviço militar. Trabalharia longas horas e, pior, teria de ensinar geometria descritiva, que não era na época, nem jamais seria, seu forte, mas o valente e suave o nada teme, proclamou, repetindo um de seus versos favoritos. Nesse interino, ele e Marik teriam a oportunidade de tirar juntos férias românticas, cujas consequências seriam decisivas. Lago de Como, Maio de 1901, você precisa vir ao meu encontro em Como sem falta, sua bruxinha, escreveu em Stena Marik no fim de abril de 1901, verá por si mesma o quanto me tornei brilhante e alegre, e que o franzir de sobrancelhas desapareceu. As disputas familiares e a busca em frutífera por um emprego, o tornaram rabugento, mas ele afirmava que essa fase havia passado, fui desagradável com você somente por causa do nervosismo. Desculpou-se, para compensar, sugeriu-lhe que fizessem uma excursão romântica e sensual a um dos lugares mais românticos e sensuais do mundo, O Lago de Como, a joia da coroa dos lagos alpinos que se estendiam na região de fronteira entre Itália e Suíça, onde no início de maio a vegetação luxuriante se revigorava sob os majestosos picos cobertos de neve. Traga-me o roupão azul, para que possamos nos esquentar enrolados nele. Disse, Prometo-lhe um passeio como você nunca viu na vida. Marika aceitou prontamente, mas depois mudou de ideia. Receberá uma carta da família, residente em Noviçade, que me tira qualquer desejo, não só de divertimento como da própria vida. Era melhor que ele fizesse a viagem sozinho. Disse, Amuada, Pelo jeito, não posso ter nada sem ser punida. Mas no dia seguinte ela mudou de ideia novamente. Mandei um cartão ontem, quando estava de péssimo humor por causa de uma carta que recebi. Mas, ao ler a sua carta de hoje, fiquei mais animada, pois viu quanto você me ama, e creio que vamos fazer a tal viagem. Afinal, e assim, No início da manhã de domingo 5 de maio de 1901, Albert Einstein esperava a Meleva Marik na estação ferroviária do vilarejo de Como, na Itália, de braços abertos e coração disparado. Eles passaram o dia lá, admirando a Catedral Gótica e a Cidade Velha, rodeada de muralhas. Depois pegaram um vapor imponente que ia de uma cidadezinha a outra, para conhecer as atrações da margem do lago. Pararam para visitar a Vila Carlota, a mais luxuosa de todas as famosas mansões que enfeitavam a praia, com seus afrescos no teto, uma versão da escultura erótica de Antônio Canova, cupido psique, e 500 espécies de plantas. Marika escreveu mais tarde a uma amiga que admirara muito o esplêndido jardim, que preservei em meu coração, ainda mais porque não é permitido colher nenhuma única flor. Depois de passar a noite numa pousada, eles decidiram caminhar até a Suíça por um desfiladeiro entre as montanhas, mas o encontraram ainda coberto por seis metros de neve. Assim, alugaram um pequeno trenó, do tipo comum, em que cabem apenas duas pessoas apaixonadas e o cocheiro se equilibra numa pequena tábua na parte traseira, tagarela o tempo inteiro e chama a gente de se ignora, escreveu Marik. Dá para imaginar a coisa mais linda? A neve caía copiosamente, cobrindo tudo até onde a vista alcançava, de modo que aquela imensidão branca me dava arrepio e eu abraçava com força a meu amado, enfiando os braços por baixo dos capotes e mantas que nos envolviam. Na descida, eles pisaram e chutaram a neve, produzindo pequenas avalanches, para assustar de verdade o mundo lá embaixo. Dias depois, Einstein lembrou como foi bom na última vez em que você me deixou apertar a sua pequena e querida pessoa contra mim da maneira mais natural. E, da maneira mais natural, me leva Marik engravidou de Albert Einstein, após o retorno ao interior, onde era professor substituto, Einstein escreveu a Marik uma carta fazendo referência à gravidez. Estranhamente, ou talvez não haja nada de estranho nisso traço, ele começa abordando questões científicas, e não pessoais. Acabo de ler um artigo maravilhoso de Lenard sobre a geração de raios catódicos pela luz ultravioleta. Inicia, sob influência desse estudo sensacional, sinto-me pleno de alegria e felicidade. E preciso compartilhá-las com você. Einstein em breve revolucionaria a ciência valendo-se do estudo de Lenard para produzir uma teoria dos contas de luz que explicava esse efeito fotoelétrico. Mesmo assim, é surpreendente, ou no mínimo curioso, que ele tenha se referido a um artigo sobre feixes de elétrons ou escrever sobre compartilhar alegria e felicidade com sua companheira que acabara de engravidar. Apenas depois do enlevo científico surge uma breve referência ao filho que esperavam. A quem Einstein se referia como menino? Como vai você, querida? E o menino, na sequência, apresenta uma noção insólita da paternidade. Pode imaginar como será prazeroso quando pudermos trabalhar novamente, sem a menor perturbação e sem ninguém para nos dizer o que fazer? Antes de mais nada, ele tentou tranquilizá-la. Arranjaria um emprego, afirmou. Mesmo que precisasse entrar para o ramo de seguros, juntos, eles montariam uma casa confortável. Seja feliz e não se preocupe, querida. Não abandonarei e farei com que tudo chegue a um final feliz. Você precisa ser paciente. Apenas, verá que meus braços não são um lugar tão ruim assim para se apoiar. Mesmo que as coisas tenham começado de um modo um tanto complicado. Marique preparava-se para fazer novamente os exames de graduação, e esperava conseguir o doutorado em seguida, para se tornar física. Ela e os pais tinham investido uma fortuna emocional e financeira com esse objetivo. Durante muitos anos, ela poderia ter interrompido a gravidez, se quisesse. Zurique era então o centro de uma florescente indústria de controle de natalidade, o que incluiu uma empresa de drogas abortivas ali sediada que atendia pelo correio. Em vez disso, ela decidiu ter o filho de Einstein, apesar de ele ainda não estar pronto nem disposto a se casar com ela. Ter um filho fora do casamento seria rebeldia, considerando-se a origem deles, mas não seria incomum. As estatísticas oficiais para Zurique em 1901 mostram que 12% dos recém-nascidos eram ilegítimos. Habitantes austro-húngaros, sobretudo, revelavam maior probabilidade de engravidar fora do casamento. No sul da Hungria, 33% dos recém-nascidos eram ilegítimos. Os sérvios apresentavam a maior taxa de filhos ilegítimos, e os judeus, a menor, com grande diferença. A decisão levou o externo a pensar no futuro. Arranjarei um emprego imediatamente, por mais humilde que seja, afirmou ele a Maric. Meus objetivos científicos e a vaidade pessoal não me impedirão de aceitar uma função, por mais subordinada que seja. Ele resolveu contatar o pai de Besso, bem como o diretor de uma empresa de seguros local, e prometeu casar com ela assim que conseguisse um serviço. Então ninguém poderá jogar pedras em sua linda cabecinha. A gravidez também resolveria, ou pelo menos ele sonhava com isso, os problemas que enfrentavam com suas famílias. Quando seus pais e os meus se depararem com um fato consumado, eles terão de se adaptar da melhor forma possível. Maric, a camada em Zurique por causa do enjoo da gravidez, entusiasmou-se. Então, querido, quer arranjar um emprego imediatamente, e quer que eu vá morar com você. Era uma proposta vaga, mas ela concordou de pronto e se declarou contente. Claro, isso não deve incluir a aceitação de um emprego realmente ruim. Querido, acrescentou, Eu me sentiria terrível. Por sugestão de irmã, tentou convencer Einstein a visitar seus pais na Sérvia, durante as férias de verão. Isso me deixaria tão feliz, implorou. E, quando meus pais nos virem juntos, fisicamente, todas as dúvidas deles vão desaparecer. Mas Einstein, para sua decepção, decidiu passar as férias de verão através dos Alpes, com a mãe e a irmã. Assim, não estava lá para ajudar e encorajar Marique quando ela fez de novo os exames. Quem sabe em consequência da gravidez e de sua situação pessoal, Mileva fracassou pela segunda vez, tirando novamente quatro num máximo de seis, e novamente foi a única do grupo a não ser aprovada. Portanto, Mileva Marique conformou-se e desistiu de seu sonho de se tornar pesquisadora científica. Visitou a família na Sérvia, sozinha, e contou aos pais do fracasso acadêmico e da gravidez. Antes de partir, pediu a Einstein que mandasse uma carta a seu pai, detalhando os planos deles e, provavelmente, pedindo-a em casamento. Poderia mandar a carta para mim? Assim eu saberia o que escreveu. Pediu, aos poucos, darei-lhe as informações necessárias, bem como as notícias desagradáveis, disputas com Drude e outros. O jeito insolente de Einstein e seu desprezo pelo convencional, traços de personalidade incentivados por Marique, eram em 1901 evidentes tanto na sua ciência como na sua vida pessoal. Naquele ano, o entusiasta desempregado me deu-se numa série de rusgas com autoridades acadêmicas, as desavenças mostram que Einstein não tinha escrúpulos em desafiar os detentores do poder. Na realidade, isso parecia estimulá-lo. Como proclamou a Justin Teler no meio das disputas daquele ano, o respeito cego pela autoridade é o maior inimigo da verdade. Seria uma crença valiosa, apropriada para enfeitar seu brasão, caso ele resolvesse ter um. Os conflitos daquele ano também revelam algo sutil a respeito do pensamento científico de Einstein. Ele tinha urgência, na verdade, uma compulsão, em unificar conceitos de diferentes ramos da física. É um sentimento glorioso descobrir a unidade de um conjunto de fenômenos que pareciam no início completamente distintos. Escreveu o amigo Grossman ao embarcar, naquela primavera, numa tentativa de vincular seu trabalho sobre capilaridade à teoria dos gases de Boltzmann. A frase, mais que qualquer outra, resume a fé subjacente à missão científica de Einstein, do primeiro artigo até as últimas equações de campo rasgunhadas, a guiá-lo com a mesma segurança quanto ao rumo que a agulha de sua bolsa infantil exibia. Entre os conceitos potencialmente unificadores que fascinavam Einstein, e grande parte do mundo da física, havia alguns derivados da teoria cinética, desenvolvida no final do século XIX pela aplicação dos princípios da mecânica a fenômenos como transferência de calor e comportamento dos gases. Isso exigia considerar um gás, por exemplo, como a reunião de um número enorme de pequenas partículas, neste caso, moléculas feitas de um ou mais átomos, que se movem livremente e ocasionalmente colitem umas com as outras. A teoria cinética alimentou o crescimento da mecânica estatística, que descreve o comportamento de um grande número de partículas usando cálculos estatísticos. Claro, era impossível acompanhar cada molécula e cada colisão num gás, mas conhecer seu comportamento estatístico fornecia uma teoria aproveitável sobre o modo como bilhões de moléculas se comportavam sob diversas condições. Os cientistas passaram a aplicar esses conceitos não só ao comportamento dos gases, mas também aos fenômenos que ocorriam em líquidos e sólidos, inclusive a radiação e a condutividade elétrica. Surgiu a oportunidade de aplicar os métodos da teoria cinética dos gases a ramos completamente diferentes da física. Paul Erenfest, especialista no assunto, escreveu posteriormente, Antes de mais nada, a teoria se aplicava ao movimento dos elétrons nos metais, ao movimento browniano das partículas microscópicas em suspensões e à teoria da radiação dos corpos negros. Embora muitos cientistas usassem o atomismo para explorar suas próprias especialidades, Einstein o conceito era um modo de fazer conexões e desenvolver teorias unificantes que abrangessem uma variedade de disciplinas. Em abril de 1901, por exemplo, ele adaptou as teorias moleculares que usara para explicar o efeito capilar nos líquidos e as aplicou à difusão das moléculas de gás. Tive uma ideia extremamente afortunada, que tornará possível aplicar nossa teoria das forças moleculares também aos gases, escreveu a Marek para Grossmann. Ele observou, Estou convencido de que minha teoria das forças atômicas atrativas pode ser aplicada também aos gases. Em seguida, ele se interessou pela condução de calor e eletricidade, o que o levou a estudar a teoria do elétron e metais de Paul Drude, como Jürgen Renn, estudioso de Einstein, ressalta, a teoria do elétron de Drude e a teoria cinética dos gases de Boltzmann não foram apenas dois objetos arbitrários de interesse para Einstein, pois elas compartilham uma propriedade comum importante com diversos outros tópicos de sua pesquisa inicial, constituindo dois exemplos da aplicação das ideias atomísticas aos problemas físicos e químicos. A teoria do elétron de Drude afirmava que há partículas em livre movimento nos metais, como ocorre com as de gás, e que, portanto, conduzem tanto calor como eletricidade. Quando Einstein estudou isso, ficou satisfeito com algumas partes. Tenho em minhas mãos um estudo de Paul Drude sobre a teoria do elétron que parece feito de encomenda para mim, embora contém alguns pontos mal explicados, disse a Marek. Um mês depois, com sua costumeira falta de deferência com as autoridades, declarou, Talvez eu escreva para Drude em particular, apontando seus erros. E foi o que fez. Numa carta a Drude, em junho, Einstein apontou que considerava dois erros. Duvido muito que lhe tenha algum argumento sensato para me refutar, exultou para Marek, pois minhas objeções são muito diretas. Talvez iludido pela ideia de que mostrar um eminente cientista as suas possíveis falhas é um bom método de arranjar trabalho. Einstein incluiu na carta um pedido de emprego. Surpreendentemente, Drude respondeu, como era de esperar. Descartou as objeções de Einstein, que ficou revoltado. Foi uma prova tão grande da estupidez de seu autor que não se faz necessário nenhum comentário meu, disse ele, Quando anexou a resposta de Drude a uma carta para Marek, de agora em diante, não procurarei mais esses sujeitos. Em vez disso, vou atacá-los implacavelmente nas publicações especializadas, como merecem. Não a timira que, pouco a pouco, alguém se torne misantropo. Einstein também transmitiu sua frustração a Justin Teler, a figura paterna que o recebeu em Aral, numa carta em que inclui a declaração de que o respeito cego pela autoridade é o maior inimigo da verdade. Ele responde dizendo que um colega seu infalível compartilha sua opinião. Em breve, as coisas vão pegar fogo para o sujeito, num artigo magistral. Os artigos publicados por Einstein não identificam o colega infalível citado por Drude, mas a pesquisa de Rene localizou uma carta de Marek que declara ser ele Lugui Butzmann. Isso explica a imersão de Einstein nos escritos de Butzmann. Estou tirando a limpo os trabalhos de Butzmann sobre a teoria cinética dos gases, escreveu a Grossmann em setembro, e nos últimos dias escrevi um artigo curto que forneceu ela o perdido da sequência de provas que ele iniciou. Butzmann, então na Universidade de Leipzig, era o grande mestre europeu da física estatística, ajudar a desenvolver a teoria cinética e defendia a ideia de que os átomos e moléculas realmente existiam. Ao fazer isso, julgou necessário reconsiderar a segunda lei da termodinâmica. Essa lei apresenta muitas formulações equivalentes. Diz que o calor flui naturalmente do quente para o frio, mas não ao contrário. Outro modo de descrever a segunda lei é em termos de entropia. O grau de desordem é caso de um sistema. Qualquer processo espontâneo tende a aumentar a entropia de um sistema. Por exemplo, moléculas de perfume saem de um frasco aberto e se espalham por um ambiente, mas não voltam, segundo nossa experiência normal, a se reunir para entrar novamente no frasco. O problema para Butzmann era que processos mecânicos, como as moléculas que se espalham, podem ser revertidos, de acordo com Newton. Portanto, uma redução espontânea da entropia seria possível, ao menos em tese. O absurdo de afirmar que moléculas difusas de perfume possam voltar para o frasco, ou que o calor possa fluir de um corpo frio para outro quente espontaneamente. Foi usado contra Butzmann e proponentes como Willian Mostraude, que não acreditava na existência real de átomos e moléculas. A proposição de que todos os fenômenos naturais possam em última análise ser reduzidos a fenômenos mecânicos não pode sequer ser considerada uma hipótese de trabalho viável. Ela é simplesmente equivocada, declarou Mostraude. A irreversibilidade dos fenômenos naturais prova a existência de processos que não podem ser descritos por equações mecânicas. Butzmann reagiu revisando a segunda lei, de maneira que ela não fosse absoluta, mas apenas uma quase certeza estatística. Era teoricamente possível que milhões de moléculas de perfume pudessem se chocar aleatoriamente de modo a fazer com que todas elas voltassem para o frasco num determinado momento. Mas isso era extremamente improvável. Talvez trilhões de vezes menos provável que um baralho novo embaralhado uma centena de vezes voltar exatamente à ordem inicial dos números e naipes. Quando Einstein, algo imodesto, declarou em setembro de 1901 que descobriram ela o perdido da sequência de provas de Butzmann, disse também que ia publicar em breve suas conclusões. Mas, primeiro, mandou um artigo para o Zanlender Pizik que abordava um método elétrico para investigar forças moleculares utilizando cálculos derivados de experimentos que os outros haviam feito usando soluções salinas e um elétroda. Depois, ele publicou sua critica das teorias de Butzmann. Destacou que elas funcionavam bem para explicar a transferência de calor nos gases, mas que ainda não tinham sido adequadamente generalizadas para outros campos. Por maior que tenha sido a contribuição da teoria cinética do calor para o campo da teoria dos gases, escreveu. A ciência da mecânica ainda não foi capaz de produzir uma base adequada para a teoria geral do calor. Seu objetivo era preencher essa lacuna. Era muita presunção para um formado pela Politécnica Obscuro, que não fora capaz de conseguir nem emprego nem doutorado. O próprio Einstein posteriormente admitiu que os artigos pouco acrescentaram ao conjunto do saber da física. Mas eles indicavam o que estava no centro dos desafios de 1901 a Drude e Boltzmann. Suas teorias, Einstein acreditava, não se sustentavam perante a máxima que proclamara a Grossmann no início do ano, sobre como era glorioso descobrir a unidade subjacente num conjunto de fenômenos que pareciam completamente distintos. Nesse meio tempo, em novembro de 1901, Einstein submeteu uma tentativa de tese de doutorado ao professor Alfred Klener, na Universidade de Zurique. A tese não sobreviveu, mas Maric disse a uma amiga que ela trata das forças moleculares nos gases, usando diversos fenômenos conhecidos. Einstein estava confiante. Ele não ousaria rejeitar minha tese, disse a respeito de Klener, caso contrário, esse sujeito míope será de pouca utilidade para mim. Em dezembro, Klener nem sequer havia respondido, e Einstein começou a temer que a frágil dignidade do professor poderia levá-lo a se sentir constrangido por aceitar uma tese que denegre o trabalho de mestres como Drude e Boltzmann. Se ele ousar recusar minha tese, divulgarei sua rejeição juntamente com meu artigo e farei dele um tolo, disse Einstein, mas, se aceitar, veremos o que nosso velho amigo Drude tem a dizer. Ansioso por uma solução, decidiu ir visitar Klener. O encontro transcorreu bem, surpreendentemente. Klener admitiu que ainda não lerá a tese, e Einstein lhe disse que fizesse isso quando pudesse. Eles passaram a discutir diversas ideias que Einstein estava desenvolvendo, algumas das quais acabariam por frutificar na teoria da relatividade. Klener prometeu a ele que poderia contar com uma recomendação a próxima vez que surgisse uma vaga de professor. Ele não é estúpido como eu pensava. Foi o veredicto de Einstein. Além disso, parece ser um bom sujeito. Klener pode ter sido um bom sujeito, mas não gostou da tese de Einstein quando enfim resolveu lê-la. Mostrou-se especialmente descontente com o ataque de Einstein contra a ciência académica. Por isso a recusou. Mais precisamente, disse a Einstein que a retirasse voluntariamente, para conseguir assim recuperar os 230 francos de inscrição. Segundo um livro escrito pelo genro de Einstein, a atitude de Klener deveu-se à consideração pelo colega Ludwig Boltzmann, cujo esquema de raciocínio Einstein havia criticado ferozmente. Einstein, a quem faltava tal sensibilidade, foi convencido por um amigo a enviar o ataque diretamente a Boltzmann. Lizer, o maré e Grossmann mencionaram a Einstein que poderia surgir uma vaga para ele no escritório de patentes, mas o emprego ainda não se materializara. Cinco meses depois, portanto, ele gentilmente lembrou ao amigo que ainda precisava de ajuda. Ao saber pelo jornal que Grossmann conseguira emprego de professor num colégio suíço, Einstein expressou seu imenso contentamento, e depois acrescentou em tom de queixa. Eu, também me apliquei aquela vaga, mas fiz isso apenas para não ter de dizer a mim mesmo que eu era muito covarde para me candidatá-la. No outono de 1901, Einstein aceitou um serviço humilde, como preceptor numa pequena escola particular em Chafauzem, um vilarejo no Reno pouco mais de 30 quilômetros ao norte de Zurique. Seu trabalho consistiu unicamente em dar aulas particulares a um rico menino inglês que estudava lá. Frequentar aulas de Einstein seria uma barganha, a qualquer preço, um dia. Mas na época o proprietário da escola, Jacob Noich, fez um ótimo negócio. Cobrava 4 mil francos anuais da família do garoto, e pagava a Einstein apenas 150 francos por mês. Além de fornecer-lhe alojamento e alimentação, Einstein continuou prometendo a Marie que ela teria um bom marido assim que fosse viável. Mas estava desesperado para conseguir o emprego nas patentes. O cargo em Berna ainda não foi anunciado, por isso restam poucas esperanças. Marie que queria muito ir se encontrar com ele, mas a gravidez impossibilitava que fossem vistos juntos em público. Ela passou a maior parte do mês de novembro num hotelzinho de um vilarejo próximo. O relacionamento deles estava tenso. Apesar dos apelos de Marie, Einstein aparecia com pouca frequência para visitá-la, alegando quase sempre falta de dinheiro. Você vai me fazer uma surpresa, certo? Pediu ela. Depois de receber outro recado cancelando a visita, a raiva e a súplica alternavam-se, em geral na mesma carta. Se ao menos você soubesse como eu sinto saudades de casa, certamente viria. Está mesmo sem dinheiro? Que ótimo! O sujeito ganha 150 francos, tem casa e comida de graça, e no fim do mês não tem um centavo. Não use isso como pretexto no domingo, por favor. Se não conseguir dinheiro até lá, mandarei algum. Se soubesse o quanto quero vê-lo novamente, penso em você o dia inteiro, e mais ainda à noite. A impaciência de Einstein com autoridade logo o levou ao conflito com o proprietário da escola. Ele tentou convencer seu aluno a mudar-se para Bernie e pagar diretamente a ele, mas a mãe do menino o denunciou. Depois, Einstein pediu a Nietzsche que lhe desse o dinheiro das refeições, para que não tivesse de comer com a família dele. Você sabe quais são as condições? Reducou Nietzsche. Não vejo motivo para nos desviarmos do combinado. Einstein, contrariado, ameaçou procurar outro emprego. E Nietzsche regou, furioso, numa frase que poderia ser considerada outro lema para sua vida. Einstein relatou a cena a Marie que exultou. Longa vida a insolência. E meu anjo da guarda neste mundo. Naquela noite, ao sentar-se para a derradeira refeição na casa de Nietzsche, encontrou uma carta perto do prato de sopa. Era de seu anjo da guarda na vida real. Marie Grossman. A vaga no escritório de patentes, Grossman avisou. Estava para ser enunciada. E Einstein, por certo, iria consegui-la. A vida deles logo mudaria espetacularmente para o melhor. Escreveu a Marie com Einstein excitado. Fico tonto de alegria quando penso nisso. Disse. E ainda mais feliz por você do que por mim. Juntos seremos sem dúvida as pessoas mais felizes da face da Terra. Ainda restava a questão do que fazer com o baby. Que nasceria em menos de dois meses. No início de fevereiro de 1902. O único problema que falta resolver é como manter nossa liezer conosco. Escreveu Einstein. Que passara a ser eferir a criança que não nascerá como se fosse menina. A Marie que voltara para casa a fim de ter o filho na residência dos pais. Em Novi Sad. E eu não quero desistir dela. Era uma nobre intenção de sua parte. Mas ele sabia que lhe seria muito difícil aparecer para trabalhar em pena com um filho ilegítimo. Pergunte a seu pai. Ele é um homem experiente e conhece o mundo melhor do que seu João Zéu. Pouco prático e atulhado de trabalho. Para completar. Declarou que. Quando a criança nascesse. Não se devem panturrá-la de leite de vaca. Pois isso poderá torná-la estúpida. O leite de Marie será mais nutritivo. Disse. Embora se dispusesse a consultar a família de Marie. Einstein não tinha a intenção de permitir que sua própria família soubesse que os piores temores de sua mãe acerca do relacionamento, gravidez e possível casamento, se materializavam. A irmã de Einstein dava a impressão de ter percebido que ele e Marie faziam planos secretos de casamento. E disse isso aos membros da família Enteler. Em Aral. Mas nenhum deles deu sinal de suspeitar que havia uma criança envolvida. A mãe de Einstein soube dos planos e de noivado pela senhora. Enteler. Estamos resolutamente contra o relacionamento de Albert com a senhorita. Marie. E não queremos ter nada a ver com ela. Lamentou Pauline Einstein. A mãe de Einstein chegou ao ponto de dar um passo extraordinário e escrever aos pais de Marie uma carta desagradável. Assinada também pelo marido. Esta senhora. Marie que queixou-se a uma amiga. Referindo-se à mãe de Einstein. Parece ter escolhido como objetivo na vida marcurar o máximo possível a minha vida e também a de seu próprio filho. Eu não pensava que pudesse existir gente tão insensível e maldosa. Eles não se envergonham de escrever a meus pais uma carta em que desgraçadamente me insultam. O anúncio oficial de que surgir uma vaga no escritório de patentes por fim apareceu. Em dezembro de 1901. O diretor, Friedrich Aller, aparentemente manipulou as especificações para Einstein conseguir a vaga. Os candidatos não precisavam de doutorado. Mas deviam ter conhecimentos de mecânica e conhecer física. Aller encaixou isso para me ajudar. Disse Einstein a Marie. Aller mandou uma carta simpática a Einstein. Deixando claro que ele era o principal candidato. E Grossman o visitou para congratulá-lo. Não resta mais dúvida. Exultou Einstein para Maric. Logo você será minha feliz esposa. Aguarde. Nossos problemas ficaram para trás. Só agora que esse peso terrível saiu dos meus ombros me dou conta do quanto a amo. Logo poderei pegar minha doshera nos braços e chamá-la de minha esposa na frente do mundo inteiro. Ele a fez prometer. Porém, que o casamento não os transformaria num casal burguês acomodado. Vamos trabalhar juntos diligentemente na ciência. Para não virarmos velhos filisteus. Certo? Até a irmã dele, Einstein achava, estava se tornando crassa em sua abordagem dos confortos. Acho melhor não ficar assim. Disse a Maric. Seria terrível. Você precisa continuar sendo para sempre minha bruxa. Minha moleca. Todos menos vocês são estranhos para mim. Como se estivessem separados de mim por uma parede invisível. Antecipando-se a contratação para o emprego no escritório de patentes, Einstein abandonou o aluno de Schaffhausen e se mudou para a perna no fim de janeiro de 1902. Ele seria para sempre grato ao Grossmann, cuja ajuda continuaria de diferentes maneiras nos anos seguintes. Grossmann está fazendo uma tese cujo tema está relacionado à geometria não euclidiana. Comentou Einstein com Maric. Não sei exatamente do que se trata. Poucos dias depois de Einstein chegar a perna. Me leva a Maric. Hospedada na casa dos pais em Noviçade. Deu à luz uma menina a quem eles chamaram de Lezeiro. Como o parto foi difícil. Maric não conseguiu lhe escrever. Seu pai mandou a notícia para ele. Ela é saudável. Chora bastante. Escreveu Einstein a Maric. Como são seus olhos. Com qual de nós dois ela parece mais. Quem lhe dá leite. Ela sente fome. Deve ser completamente careca. Eu a amo tanto. E nem a conheço ainda. Contudo. Esse amor pelo bebê parecia existir apenas abstratamente. Pois não foi suficiente para levá-lo a empreender a viagem de trem até Noviçade. Einstein não contou nada a mãe. A irmã ou aos amigos a respeito do nascimento de Lezeiro. Na verdade. Não há indicação de que algum dia tenha feito. Tampouco falou dela publicamente. Ou reconheceu sua existência. Não restou nenhuma menção a ela em correspondência alguma. Exceto nas poucas cartas trocadas entre Einstein e Maric. Que foram separadas e escondidas até 1986. Quando pesquisadores e editores dos escritos deles se surpreenderam ao descobrir a existência de Lezeiro. Mas em sua carta a Maric. Logo após o nascimento de Lezeiro. O bebê despertou o lado obscuro de Einstein. Sem dúvida. Ela já sabe chorar. Mas só aprenderá a rir muito mais tarde. Disse ele. Eis aí uma verdade profunda. A paternidade também o levou a se concentrar em ganhar algum dinheiro. Enquanto esperava a nomeação para o escritório de patentes. No dia seguinte. Um anúncio foi publicado nos jornais. Aulas particulares de matemática e física. Ponto ponto ponto. Ministradas com profundidade por Albert Einstein. Professor diplomado pela Politécnica Federal. Aula experimental grátis. O nascimento de Lezeiro levou Einstein a revelar um instinto doméstico e caseiro que não se destacava antes. Ele conseguiu um quarto grande em Ben e fez um esboço do local para Maric. Incluindo diagramas que mostravam a cama, seis cadeiras, três armários, a pessoa dele e João Zel. E um sofá com a indicação veja só isso. Contudo, Maric não se mudaria para lá com ele. Não eram casados. E um candidato a um emprego público na Suíça não podia coabitar dessa maneira com alguém. Sendo assim, em poucos meses Maric voltou para Zurique para esperar até que ele conseguisse um emprego e se casasse com ela. Como prometera, ela não levou Lezeiro consigo. Einstein e a filha, ao que parece, nunca puseram os olhos um no outro. Ela mereceria. Como veremos, apenas uma rápida menção menos de dois anos depois. Em setembro de 1903, na correspondência que chegou até nós, e posteriormente nunca mais foi citada. Nesse meio tempo, a criança permaneceu em novisade, com parentes ou amigos da mãe. De modo a permitir que Einstein mantivesse tanto o seu estilo de vida despreocupado como a respeitabilidade burguesa exigida para que se tornasse um funcionário público suíço. Há uma indicação cifrada de que a pessoa responsável pela custódia de Lezeiro tenha sido uma amiga íntima de Maric, Helene Kalfler Savic, a quem ela conhecera em 1899. Quando viviam no mesmo pensionato em Zurique, Savic pertencia a uma família judaica-vianense, e se casara com um engenheiro sérvio em 1900. Durante a gravidez, Maric escreveu uma carta a ela relatando todos os seus temores, mas a rasgou antes de enviá-la. Ficou contente por ter feito isso, explicou a Einstein dois meses antes do nascimento de Lezeiro, pois creio que não devemos falar sobre Lezeiro por enquanto. Maric acrescentou que Einstein deveria escrever algumas linhas a Savic de vez em quando. Precisamos tratá-la muito bem, afinal, ela vai nos ajudar em algo que é importante, o escritório de patentes. Enquanto aguardava oferta de emprego no escritório de patentes, Einstein encontrou um conhecido que trabalhava lá. O serviço era maçante. A pessoa reclamou, comentando ainda que a função que Einstein teria era mais subalterna. Assim, pelo menos ele não precisava se preocupar, pois mais ninguém se candidataria ao cargo. Einstein não se abalou. Certas pessoas acham tudo aborrecido, disse a Maric. Quanto ao desprezo por exercer uma função subalterna, disse ela que eles deveriam sentir o oposto. Não faço a menor questão de ficar no alto. O emprego enfim surgiu em 16 de junho de 1902, quando uma sessão do Conselho Suíço elegeu oficialmente, em caráter provisório, como especialista técnico de classe 3 do Escritório Federal de Propriedade Intelectual, com um salário anual de 3.500 francos, mais do que ganharia um professor iniciante. 193, o escritório, no novo prédio dos Correios e Telegrafos de Berna, situava-se nas proximidades da mundialmente famosa Torre do Relógio, no antigo portão da cidade, ver página 124, ao virar à esquerda quando saía do apartamento para ir trabalhar, todo dia Einstein passava por ele. O relógio foi originalmente construído pouco após a fundação da cidade, em 1191, e um dispositivo astronômico mostrando a posição dos planetas lhe foi acrescentado em 1530. A cada hora, o relógio dava seu show. Aparecia um malabarista dançando e tocando sinos, depois um desfile de ursos, um galo a cantar, uma cavaleira de armadura e o velho do tempo, com cetro e ampuleta. O relógio marcava oficialmente o tempo para a estação de trem vizinha, com base nele a que todos os outros relógios existentes na plataforma eram sincronizados. Os trens que chegavam de outras cidades, onde o tempo local não era necessariamente padronizado, ajustavam seus relógios pelo da Torre do Relógio de Berna, assim que entravam na cidade. Portanto, Albert Einstein passaria os sete anos mais criativos de sua vida, mesmo depois de ter escrito os artigos que revolucionaram a física, chegando ao serviço às oito da manhã, seis dias por semana, para analisar pedidos de patentes. Estou terrivelmente ocupado, escreveu um amigo, poucos meses mais tarde. Passo oito horas por dia no escritório, dou pelo menos uma hora de aula particular e depois ainda faço algum trabalho científico. Porém, seria errado pensar que examinar pedidos de patentes era maçante. Gosto de meu trabalho no escritório, pois é inesperadamente diversificado. Ele logo aprendeu que poderia analisar rapidamente os pedidos de patentes e dispor de um bom tempo para se dedicar ao pensamento científico. Durante o dia, eu era capaz de realizar o trabalho de um dia inteiro em duas ou três horas. Recordou, no restante do dia, cuidava de minhas próprias ideias. Seu chefe, Fredri Schaller, era um sujeito de boa indolí, ceticismo rabugento e humor ferino, que ignorava com elegância as folhas de papel que cobriam a mesa de Einstein e sumiam na gaveta quando alguém chegava para falar com ele. Sempre que alguém entrava, eu enfiava minhas anotações na gaveta da escrivaninha e fingia estar fazendo o serviço do escritório. Realmente, não devemos sentir pena de Einstein por ele ter sido exilado das panelinhas acadêmicas. Ele passou a acreditar que foi um benefício para sua atividade científica, e não uma dificuldade. Trabalhar naquele claustro mundano onde desenvolvi minhas ideias mais belas. Diariamente, ele realizava experimentos mentais com base em premissas teóricas, investigando as realidades subjacentes, concentrado em questões da vida real. Disse mais tarde que me estimulava a ver as ramificações concretas dos conceitos teóricos. Entre as ideias que ele precisou analisar para patentes, estavam dúzias de novos métodos para sincronizar os relógios e coordenar o tempo por meio dos sinais enviados na velocidade da luz. Além disso, seu chefe, Aler, tinha um princípio que era tão útil para um teórico criativo e rebelde quanto para um examinador de patentes. Você precisa ser criticamente vigilante, questionar cada premissa, desafiar o conhecimento convencional e nunca aceitar a verdade de algo só porque todos a consideram óbvia. Não se conformar com a credulidade. Quando pegar uma solicitação, Aler orientou, pense que tudo o que o inventor disse está errado. Einstein cresceu numa família que criou patentes e que tentou aplicá-las nos negócios, e considerou o processo gratificante. Reforçava um de seus talentos naturais, a capacidade de realizar experimentos mentais em que conseguia visualizar como a teoria se comportava na prática. Isso também o ajudava a eliminar os fatos irrelevantes que cercavam o problema. Se, em vez disso, ele tivesse arranjado um emprego de assistente e de professor, poderia ter sido pressionado a preparar artigos seguros e tomar muito cuidado antes de desafiar noções aceitas. Como ressaltou depois, a originalidade e a criatividade não eram as principais qualidades necessárias para subir na carreira acadêmica, sobretudo nos países de fala germânica, e ele seria pressionado a se adequar aos preconceitos e ideias de seus superiores. Uma carreira acadêmica em que a pessoa é forçada a produzir textos científicos em grande quantidade e gera o risco da superficialidade intelectual, disse, em consequência disso, o acaso que o colocou sentado numa banqueta no escritório de patentes suíço, em vez de lhe garantir um lugar na academia, provavelmente o reforçou alguns dos traços que fariam dele um sucesso. O ceticismo saudável conta o que acontecia na sua frente e uma independência de julgamento que lhe permitia desafiar os pressupostos básicos. Não havia pressão ou incentivo para os examinadores de patentes se comportarem de outra maneira. A Academia Olímpia, Maurício Solovine, estudante de filosofia romeno da Universidade de Berna, comprou um jornal certo dia. Durante uma caminhada nas férias de Páscoa de 1902, e viu o anúncio de Einstein oferecendo aulas de física aula experimental grátis, diletante vivaz de cabelo cortado curto e cavanhaque desgrenhado. Solovine era quatro anos mais velho que Einstein, mas ainda não havia decidido se queria ser filósofo, físico ou outra coisa. Por isso foi até o endereço indicado, tocou a campainha, e um minuto depois uma voz alta ecoou. Aqui dentro, Einstein causou uma forte impressão. De imediato, fiquei impressionado com o brilho extraordinário de seus olhos imensos, recordou Solovine. Sua primeira discussão durou quase duas horas, e depois disso Einstein acompanhou Solovine até a rua, onde conversaram por mais meia hora. Combinaram o encontro para o dia seguinte, na terceira conversa. Einstein declarou que conversar com liberdade era mais divertido que dar aulas particulares pagas. Você não precisa de aulas de física, disse. Venha me ver quando quiser, será um prazer conversar com você. Eles decidiram ler juntos os grandes pensadores e em seguida discutir suas ideias. As sessões foram reforçadas por Conrad Jabist, filho de um banqueiro e ex-aluno de matemática na Politécnica de Zurique. Numa paródia bem-humorada das sociedades acadêmicas pomposas, eles chamaram o grupo de Academia Olímpia. Einstein, embora fosse o mais jovem, foi eleito presidente. E Solovine preparou um certificado com um desenho do busto de Einstein de perfil sobre uma fieira de salsichas. Um homem perfeitamente e claramente erudito, imbuído do conhecimento mais requintado, sutil e elegante. Mergulhado na revolucionária ciência do cosmos, dizia a dedicatória. Em geral, os jantares deles eram frugais, à base de salsicha, gruyé com acento grave e frutas e chá. Para o aniversário de Einstein, Solovine e Abist decidiram surpreender ele e puseram na mesa três pratos com caviar. Einstein, concentrado em analisar o princípio da inércia de Galileu, falava enquanto enchia a boca seguidamente com colheradas de caviar, parecendo não ter percebido. Abist e Solovine trocaram olhares furtivos. Você se deu conta do que está comendo? Perguntou Solovine enfim. Pelo amor de Deus! Einstein exclamou. Então, este é o famoso caviar. Fez uma pausa, acrescentando em seguida. Bem, se vocês oferecem iguarias a um camponés como eu, devem saber que não saberei apreciá-las. Após as discussões, que podiam durar a noite inteira, Einstein costumava tocar violino. No verão, eles ocasionalmente subiam uma montanha na periferia de Berna para ver o Sol nascer. A visão das estrelas piscando causava-nos uma impressão muito forte e nos incentivava a discutir astronomia. Lembrou Solovine. Deslumbrados com o Sol que surgia lentamente no horizonte, nós o víamos subir a final em todo o seu esplendor para banhar os Alpes de um rosa místico. Depois, esperavam o café abrir para tomar café preto antes de descer a montanha e ir para o trabalho. Solovine certa vez faltou uma sessão marcada em seu apartamento, pois fora convidado para um concerto de um quarteto tico, como oferenda de paz. Deixou. Assim proclamava o recado em latim. Ovos cozidos duros e uma saudação. Einstein e Abiste, sabendo que Solovine odiava tabaco, vingaram-se fumando cachimbo e charuto no quarto dele, e empilhando a mobília e os pratos sobre a cama. Muita fumaça e uma saudação, escreveram em latim. Solovine disse que, ao retornar, foi quase derrubado pela fumaça. Pensei que ia sufocar. Abri a janela e comecei a atirar de cima da cama as coisas amontoadas, que chegavam quase ao teto. Solovine e Abiste viriam a ser amigos de vida inteira de Einstein, e mais tarde ele se recordaria deles em nossa alegre academia, que era menos infantil que outras, mais respeitáveis, que vinha a conhecer de perto. Em resposta a um cartão postal conjunto enviado de Paris pelos duas colegas quando completou 74 anos, rendeu homenagem à academia. Seus membros criaram na Parazombardas centenárias academias semelhantes. Aprendi a apreciar o quanto zombaria e acertou o alvo em longos anos de observação cuidadosa. A lista de leituras da academia incluía clássicos e temas apreciados por Einstein, como a pesada peça de Sófocles sobre o desafio à autoridade. Antígona, ou épico de Cervantes sobre a luta teimosa contra moinhos de vento. Dom Quixote, mas os três acadêmicos liam sobretudo livros que exploravam a interseção entre a ciência e a filosofia, Tratado da natureza humana, de Davi Umi, Análise das sensações e a mecânica e seu desenvolvimento, de Ernst Mach, Ética, de Baruch Espinoza, e Ciência e Hipótese, de Henri Poincaré. Com base na leitura desses autores, o jovem examinador de patentes começou a desenvolver sua própria filosofia da ciência. O mais influente de todos, Einstein afirmou mais tarde, foi o empirista escocês Davi Umi, 1711-76. Na tradição de Locke e Berkeley, me era cético acerca de qualquer conhecimento diferente daquele que podia ser percebido diretamente pelos sentidos. Até as leis evidentes de causalidade eram suspeitas para ele, meros hábitos da mente. Uma bola, ao atingir outra, poderia se comportar do modo como as leis de Newton previam, vez após vez após vez. Contudo isso não era, em termos absolutos, razão para acreditar que ocorreria o mesmo na jogada seguinte. Umi viu claramente que certos conceitos, por exemplo de causalidade, não podem ser deduzidos de nossas percepções das experiências por métodos lógicos. Observou Einstein, uma versão dessa filosofia, por vezes chamada de positivismo. Negava a validade de qualquer conceito que se situasse além das descrições dos fenômenos que experimentamos diretamente. Ela traiu Einstein, ao menos a princípio. A teoria da relatividade apresenta-se no positivismo. Disse, essa linha de raciocínio exerceu grande influência em meus esforços, especificamente Mach e mais ainda Umi, cujo tratado da natureza humana estudei com avidez e admiração pouco antes de descobrir a teoria da relatividade. Me aplicou seu rigoroso ceticismo ao conceito de tempo. Não fazia sentido, disse. Falar do tempo como se tivesse existência absoluta, independente de objetos observáveis cujos movimentos nos permitiriam definir o tempo. Da sucessão de ideias e impressões formamos ideia de tempo, escreveu-me. Não é possível ao tempo fazer sua aparição sozinho, nunca. Essa ideia de que não havia algo como o tempo absoluto ecoaria mais tarde na teoria da relatividade de Einstein, as ideias específicas de Umi a respeito do tempo. Porém, tiveram menos influência sobre Einstein do que sua visão mais geral de que é perigoso falar sobre conceitos que não são definíveis pela percepção e pela observação. A visão de Einstein sobre Umi foi equilibrada por sua apreciação de Immanuel Kant, 1724-1804, o metafísico alemão que conheceu graças a Max Talmud, quando Andara Garoto. Kant apresentou uma ideia que significou um passo adiante para a solução do dilema de Umi. De Einstein, algumas verdades se encaixam na categoria do conhecimento definitivamente garantido, que se apoia na própria razão. Em outras palavras, Kant distinguia entre dois tipos de verdade. 1. Proposições analíticas, que derivam da lógica e da própria razão, e não da observação do mundo. Por exemplo, todos os solteiros não são casados, 2 mais 2 são 4, os ângulos de um triângulo somam sempre 180 graus. E 2. Proposições sintéticas, que se baseiam na experiência e nas observações. Por exemplo, Munique é maior que Berna, todos os cisnes são brancos. Proposições sintéticas podem ser revistas quando há novas provas empíricas, mas não as analíticas. Podemos descobrir um cisne negro, mas não um solteiro casado. Ao menos assim pensava Kant, nem um triângulo com 181 graus. Einstein disse sobre a primeira categoria de verdades de Kant. Esse deve ser o caso, por exemplo, das proposições da geometria e do princípio da causalidade. E se outros tipos de conhecimento dê certo, não se beneficiaram previamente de dados sensíveis. Em outras palavras, constituem conhecimento a priori. De início, Einstein achou maravilhoso que certas verdades pudessem ser descobertas apenas pelo raciocínio. Mas logo passou a questionar a rígida distinção de Kant entre verdades analíticas e verdades sintéticas. Os objetos com que lida a geometria não parecem ser de um tipo diferente dos objetos da percepção sensorial, escreveu. Mais tarde, ele rejeitaria cabalmente a distinção kantiana. Estou convencido de que essa diferenciação é errônea, escreveu. Uma proposição que parece puramente analítica, como a soma dos ângulos de um triângulo dar 180 graus, pode se mostrar falsa na geometria não euclidiana ou num espaço curvo. Como seria o caso na teoria da relatividade geral. Como ele disse depois sobre os conceitos de geometria e causalidade. Hoje todos sabem, claro, que os conceitos mencionados não contêm nada da certeza, da necessidade inerente que Kant atribuía a eles. O empirismo de um foi levado um passo adiante por Ernst Machi, 1838-1916. Físico e filósofo austríaco cujo trabalho Einstein deu por recomendação de Michel Ipesso. Ele se tornou um dos autores favoritos na Academia Olímpia, e ajudou a instilar em Einstein o ceticismo quanto ao conhecimento recebido e as convenções aceitas, que viria a ser o marco de sua criatividade. Einstein proclamaria posteriormente, em palavras que poderiam ser usadas também para descrever a pessoa dele, que o gênio de Machi se devia em parte a seu ceticismo e independência incorruptíveis. A essência da filosofia de Machi era a seguinte, nas palavras de Einstein, os conceitos possuem significado apenas se podermos apontar objetos aos quais se referem e regras pelas quais foram vinculados a esses objetos. Em outras palavras, para um conceito fazer sentido, é necessária uma definição operacional dele, uma que descreva como se observaria esse conceito em operação. Isso seria frutuoso para Einstein quando, alguns anos depois, Ipesso discutissem qual observação daria significado ao conceito aparentemente simples de dois eventos ocorrerem simultaneamente. A maior influência de Machi sobre Einstein foi quanto à aplicação dessa abordagem dos conceitos de tempo absoluto e espaço absoluto de Newton. Era impossível definir tais conceitos, Machi afirmava, em termos de observações que podiam ser feitas. Portanto, eles careciam de significado. Machi ridicularizou a monstruosidade conceituar do espaço absoluto, chamou-a de uma coisa puramente pensada, que não pode ser registrada experimentalmente. O herói intelectual decisivo da Academia Olímpia foi Baruch Espinosa, 1632-77, o filósofo judeu de Ansterdã. Sua influência foi primeiramente religiosa. Einstein aceitou seu conceito de um deus amorfo refletido na beleza e na racionalidade como vente, bem como na unidade das leis da natureza. Mas, assim como Espinosa, Einstein não acreditava num deus pessoal que recompensava e punia, intervindo em nossa vida cotidiana. Além disso, Einstein tirou de Espinosa fé no determinismo, um senso de que as leis da natureza, quando conseguimos identificá-las, determinam causas e efeitos imutáveis. E de que Deus não joga dados permitindo que os eventos sejam aleatórios ou indeterminados. Todas as coisas são determinadas pela necessidade da natureza divina, declarou Espinosa. E, mesmo quando a mecânica quântica parecia mostrar que ele estava errado, Einstein continuou acreditando firmemente que estava certo. Casamento com Mileva. Irmã Einstein não estava destinado a ver o filho se tornar algo mais que examinador de patentes de terceira classe. Em outubro de 1902, quando a saúde de Irmã começou a se deteriorar, Einstein viajou para Milão para ficar ao lado dele até o fim. Seu relacionamento era uma mistura de alienação e afeição, e se encerrou dessa forma, também. Quando o fim chegou, contou depois a Lenducas. A assistente de Einstein, Irmã pediu a todos que saíssem do quarto para que pudesse morrer sozinho. Einstein sentiu pelo resto da vida a culpa por aquele momento, que simbolizava sua incapacidade de formar um vínculo real com o pai. Pela primeira vez, ele mergulhou na confusão, esmagado pelo sentimento de desconsolo. Mais tarde, considerou a morte do pai o choque mais profundo de sua vida. O evento, no entanto, solucionou uma questão importante. No leito de morte, Irmã Einstein deu enfim permissão para que o filho se casasse com Mileva Maric. Os colegas de Einstein na Academia Olímpia, Maurício Solovine e Conrad Jabist, marcaram uma sessão especial para 6 de janeiro de 1903, na qual serviram de testemunhas na cerimônia civil restrita, no cartório de Berna, em que Albert Einstein se casou com Mileva Maric. Nenhum membro das famílias, nem a mãe ou a irmã de Einstein, nem os pais de Maric, foi até Berna. O grupo reduzido de camaradas intelectuais celebrou a data num restaurante naquela noite, e depois Einstein e Maric voltaram juntos para o apartamento. Como sempre, ele esqueceu a chave e teve de acordar a zeladora. Bem, agora sou um homem casado e levo uma vida aconchegante e prazerosa por minha mulher, relatou-lhe a Michelle e beço duas semanas depois. Ela cuida de tudo direito. Cozinha bem e está sempre disposta. Maric, por sua vez, contou a melhor amiga. Estou mais perto de meu amado, se isso for possível, do que nos tempos de Zurique. Ocasionalmente, ela frequentava as sessões da Academia Olímpia, em geral como observadora. Mileva, inteligente e reservada, ouvia atentamente nossas discussões, mas nunca interveria nelas, lembrou Solovino. Mesmo assim, as nuvens começavam a se formar. Minhas novas obrigações estão cobrando seu preço, disse Maric, referindo-se a suas tarefas domésticas e ao papel de mera observadora quando se discutia ciência. Os amigos de Einstein perceberam que ela se mostrava mais melancólica. Por vezes, parecia lacônica, além de desconfiada. E Einstein, ao menos foi o que ele alegou em retrospecto, já se cansava. Sentir uma resistência interna a se casar com Maric, declarou depois, mas a superara por causa de seu senso de dever. Maric logo passou a procurar maneiras de recuperar a magia de seu relacionamento. Ela acreditava que escapariam à mesmice burguesa que parecia inerente ao lar de um funcionário público suíço e, finalmente, teriam a oportunidade de retomar a antiga vida acadêmica boêmia. Eles decidiram, ao menos era o que Maric esperava, que Einstein conseguiria emprego de professor em algum lugar longínquo, talvez perto da filha distante. Tentaremos qualquer lugar, escreveu ela amiga na Sérvia. Você acredita, por exemplo, que em Belgrado pessoas como nós possam conseguir algo? Maric disse que desempenhariam qualquer função acadêmica, até ensinar alemão no colegial. Sabe, ainda temos aquele velho espírito empreendedor. Pelo que sabemos, Einstein nunca foi a Sérvia a procurar emprego ou ver a filha. Poucos meses depois do casamento, em agosto de 1903, a nuvem oculta que pairava sobre a vida dele subitamente lançou uma mortalha. Maric recebeu a notícia de que ele exerrou. Então com 19 meses, contra a ira escalatina, ela pegou um trem para Novi Sad, quando parou em Salzburgo. Comprou um cartão postal de um castelo vizinho e rabiscou um bilhete. Quem viu da parada em Budapeste? Está indo depressa, mas é duro. Não me sinto nada bem. Que perfeito? Querido João Zille. Escreva para mim logo. Está bem? Sua pobre do Xerla aparentemente, a criança fora destinada à adoção. Temos somente uma pista. Uma carta cifrada que Einstein escreveu a Maric em setembro, quando ela já estava em Novi Sad. Fazia um mês. Lamento muito o que aconteceu com o Liesel. A escalatina costuma deixar-se aquelas. Espero que fique tudo bem. Como o Liesel foi registrado, precisamos tomar muito cuidado, para evitar que a criança tenha dificuldades no futuro. Qualquer que tenha sido a motivação de Einstein para fazer a pergunta, nem os documentos de registro de Liesel nem nenhuma outra prova documental de sua existência sobreviveram. Pelo que se sabe, vários pesquisadores, sérvios americanos, inclusive Robert Schumann, do Einstein Papers Project e Michel Isaacay, que escreveu um livro sobre a busca de Liesel, vasculharam sem sucesso igrejas, cartórios, sinagogas e cemitérios. Todas as pistas sobre a filha de Einstein foram cuidadosamente apagadas. Quase todas as cartas trocadas entre Einstein e Maric no verão e no outono de 1902, muitas das quais presumidamente tratavam de Liesel, foram destruídas. As cartas trocadas entre Maric e a amiga Helene Savick nesse período foram queimadas intencionalmente pela família Savick pelo resto da vida. Mesmo após o divórcio, Einstein e a mulher fizeram todo o possível, com surpreendente sucesso, para ocultar não só o destino da primeira filha como também a própria existência dela. Um dos poucos fatos escapar desse buraco negro da história foi que Liesel ainda estava viva em setembro de 1903. A preocupação de Einstein em sua carta a Maric naquele mês, de evitar que a criança a tenha dificuldades no futuro, deixa isso claro. A carta também indica que a menina for entregue para adoção, pois nela Einstein fala do desejo de ter um filho substituto. Há duas explicações plausíveis para o destino de Liesel. A primeira é que ela sobreviveu à escarlatina e foi criada por uma família adotiva. Posteriormente, em algumas ocasiões em sua vida, quando mulheres surgiam alegando, falsamente, pelo que se comprovou, ser suas filhas ilegítimas, Einstein não descartou a possibilidade de imediato, embora não haja indicação de que pensasse que uma delas poderia ser Liesel, levando-se em conta o número de casos amorosos que ele teve. Uma possibilidade, defendida por Schumann, é que Helene Savik, amiga de Maric, tenha adotado o Liesel. Ela de fato criou uma filha, Zurka, cega desde a infância, talvez em consequência da escarlatina, que nunca se casou e foi protegida pelo sobrinho do contato com pessoas que tentaram entrevistá-la. Zurka morreu nos anos 90. O sobrinho que protegeu Zurka, Milan Popovic, rejeitou tal possibilidade. Num livro que escreveu sobre a amizade e a correspondência entre Maric e a avó dele, Helene Savik, em Albert Schadow, Popovic declarou. Divulgou-se a teoria de que minha avó adotou o Liesel, mas o exame da história de minha família não sustenta a afirmação. Contudo, não apresentou nenhuma prova documental, como a certidão de nascimento da tia. Para apoiar sua ligação, a mãe dele queimou a maior parte das cartas de Helene Savik, inclusive as que tratavam de Liesel. A teoria de Popovic, baseada em parte nas histórias de família rememoradas por um escritor sérvio chamado Miralekovic, é que Liesel morreu de escarlatina em setembro de 1903, após a carta de Einstein daquele mês. Michel Isaacen, no livro em que narra a busca por Liesel, chega a uma conclusão similar. O que quer que tenha acontecido aumentou o sofrimento de Maric. Pouco depois da morte de Einstein, um escritor chamado Peter Michel Mori, que nada sabia a respeito de Liesel, publicou um livro parcialmente baseado em conversas com Hans Albert Einstein, filho de Einstein, referindo-se ao ano anterior ao casamento deles. Michel Mori ressaltou, alguma coisa aconteceu entre eles, mas Mileva disse apenas que foi algo intensamente pessoal. Fica-se com a impressão de que Albert possa ter sido responsável pela misteriosa ocorrência. De alguma maneira, as amigas encorajaram Milevo a falar sobre seu problema e levá-lo ao conhecimento de todos. Ellen insistiu que era algo pessoal demais e manteve segredo por toda a vida. Um detalhe vital da história de Albert Einstein que continua em volta e mistério. A doença de que Maric se queixou no cartão postal de Budapest se der certo estava relacionada a nova gravidez. Quando ela confirmou que realmente engravidara, temeu que o marido ficasse enfurecido com isso. Mas Einstein demonstrou felicidade ao ouvir a notícia de que logo haveria um substituto para a filha. Não estou nem um pouco bravo por saber que minha pobre Dochelle está esperando um novo bebê. Escreveu. Na verdade, estou contente, pois já tinha pensado se não devia providenciar para que você tivesse uma nova Eliezerro. Afinal, não se pode negar um direito que é de todas as mulheres. Hans Albert Einstein nasceu em 14 de maio de 1904. O novo filho revigorou o espírito de Maric e devolveu a alegria a seu casamento. Ou pelo menos foi o que ela disse à amiga Helene Savick, venha para Berna. Assim posso vê-la novamente e mostrar meu pequenino adorado, que também se chama Albert. Não consigo nem explicar quanta alegria ele me está quando ri, tão contente, ou acordar, ou quando mexe as perninhas durante o banho. Einstein comportava-se com dignidade paternal, comentou Maric, e passava o tempo fazendo brinquedos para o filho, como um carrinho construído com caixas de fósforo e barbante. Foi um dos brinquedos mais encantadores que tive na época, e funcionava. Hans Albert ainda lembrava, de adulto, ele era capaz de fazer as coisas mais incríveis com caixas de fósforo, barbante, etc. Milos Maric ficou tão entusiasmado com o nascimento do neto que foi visitar o casal e ofereceu um dote razoável, segundo a lenda familiar, provavelmente exagerada, no valor de 100 mil francos suíços. Mas Einstein o recusou, dizendo que não se casara com a filha dele por dinheiro. Contou Milos Maric depois, com lágrimas nos olhos. Na verdade, Einstein começava a ganhar um pouco mais. Após mais de um ano no escritório de patentes, ele terminou o período de experiência.